E aí galera do canal, estou com essa Smart TV aqui Samsung, o N48J5500AG O defeito dela, você coloca ela na tomada e a mesma não dá imagem E aí galera, ela está aberta aqui na bancada, porém ela só acende esse LED azul aqui na placa TECON Aí tem outro LEDzinho aqui, ele está bem aqui, ele não acendeu, dá uma virada aqui para vocês estarem vendo Ela está com os LED acesos, é porque a claridade não está deixando Mas se olhar aqui por baixo da TECON, você vê ela Vou puxar da tomada aqui e arrapagar Tirar aqui da placa Aí, apagou Então ela acende os LED Dá a som, porém não dá imagem Vai acender, está ligando aqui Aí, acendeu Apagou Coloquei de novo, na tomada Aí ela acende o LED Permanece acesa, mas não dá imagem Isso acende um LED aqui Da placa TECON Agora o seguinte Aí ela acende esse LED aqui, porque os cabos flats estão desconectados Vou conectar isso agora para vocês verem Aí galera, conectei agora os cabos flats Vou colocar na tomada Olha lá, ela piscou e apagou Mas o LED acende Olha lá, o LED continua aceso Porém, sem imagem Do mesmo jeito Com os cabos conectados Não temos as tensões na TECON Mas se eu desconectar as fitas aqui O cabo flat As tensões voltam ao normal na TECON Então, a placa fonte está normal A placa principal está normal E a TECON Também está normal De efeito vai estar no display E olhando aqui Nesses drives aqui Estão olhando que esses Capacitores aqui, eles estão oxidados Dá um foco aqui Esses dois capacitores aqui Eles estão esquentando e oxidados Vou tirar o mesmo para ver o que acontece Agora eu volto com o vídeo, pessoal Beleza? Aí pessoal Com a ponta do multímetro Eu vou triscar aqui E ó Aí tem a setinha aqui VCC 3.3 volts E aqui VCC 1.15 volts E aqui VCC 1.8 volts Está fazendo as medições Para vocês verem VCC VCC 3.3 Está dando 0,95 Agora eu vou pôr no VCC 1.8 Não está danado E aqui E aqui o fusível Aqui no fusível Ela dá Seus 12.72 volts Está chegando corrente na placa Agora eu vou desligar Os cabos flat aqui Vamos ver que as tensões vão voltar Olha aí galera Já desliguei As fitas aqui O LED permanecer aceso Agora vamos fazer as medições Está ligando 3.3 Olha aí galera 3.28 Agora vamos medir o de 1.8 Aí 1.8 Então pessoal Depois que os cabos flat Estão desligados aqui Desses drives aqui Do display O LED permanece aceso E as tensões voltam Para a placa TECON Então o que eu vou fazer Vou estar tirando os mesmos Que esses capacitors aqui Está ruim de focar aqui Aí pessoal Olha a diferença Desses capacitores aqui Para esses aqui Esses dois aqui Estão oxidados e rachados Provavelmente Eles estão em curto Onde a TECON Desarma Essa plaquinha Ela tem essa proteção Quando estiver em curto Ela desarma Então vou estar tirando Os mesmos ali E verificando Ver se o curto sai Beleza pessoal E aí pessoal Tirei os dois capacitors aqui Provavelmente eles estavam em curto Coloquei uma fitinha aqui Para proteger o cabo flat Aí é o lugar deles Agora vou estar conectando Aqui na tomada Como é que tem na tomada Aí galera Acendeu os dois LEDs Vamos estar virando ela Beleza pessoal Beleza pessoal Deu imagem Televisão voltou Normal Vou fechar a janela Aqui que está muito claro Vocês tem a noção melhor Para virar nela De novo Aqui E aí Vou estar pondo um pendrive Agora aqui Um pendrive A tecla sim E aí pessoal A televisão voltou Tá vendo A gente faz as medições Faz as medições Corretas Foi na fonte Estava ok Na placa principal ok E dando esse defeito Na TECOM Descapacitou Sem ele funcionou Mas eu substituí Coloquei outros no lugar E agora é correr para o braço Show de bola Zerou a TV É isso aí Vou estar fechando ela Aqui mostrando para vocês Beleza Televisão Samsung Defeitos Solucionado Espero ter ajudado vocês Vai dando um like E inscrevendo no canal E é isso aí Vamos que vamos Você nunca condena O LCD Às vezes você pensa Que não dá conta Mas é fácil Com o multímetro na mão Você vai descobrir Onde está o curto Que ele fica obediente Porque ele não adiantava Esse caso meu aqui Se você trocasse a TECOM Já está no mesmo problema Trocasse a principal A fonte Já aconteceria a mesma coisa Problemas solucionados Valeu A TV aí Funcionando Bom gente Estou chegando aqui Na casa da Juliane E do Mac Eu já ouvi uns latidos Não sei se é daqui Mas eu acho que é Então vamos ver Se ele está aqui Televisãozinha 48 Smart Vila Tudo bem Como está Prazer Vila Você é Paula Paula Prazer Vila Esse é o Mac Então Esse é o Mac É isso aí pessoal Espero ter ajudado vocês Porque a gente está aqui A gente está aqui Breve breve Estarei com mais um vídeo No canal Solucionando problemas Eletrônicos Para nós Beleza pessoal Até a próxima Valeu A gente está aqui Nem parece que ele faz isso Então